Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a calda do cachorro. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, 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 tira a Xuxa xuxa F1 tem um homem Caixão alto Atrás Paulo Tem mais, tem mais CT Boa Paulo Mais um Boa Paulinho Vou esmocar CT Mais esmocar CT Boa Figuei 1 Olha o céu Olhei Isso mano, verdidass Eita susto que foi mal CT Dois caixão, dois caixão Uma bala 1 tap Tem dois ali Paulo Não CT Boa Uma bala 1 tap CT Get ready, get ready Morreu safadão Nossa, por que eu? Por que eu? Por que eu? Me fala Tenta limpar, tenta limpar Tenta limpar Nice Muito bem Não drop제ira, não drop Ofc theo deION Eu tomei uma bala, uma tap. 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 Achei que ia dar a pinadeira. Uma tap. Ele não viu não. Oxe, ainda chegou o cara. É lógico que o cara é Niel. Uma tap. Nossa! O cara... O bombe tá ali, tá cachorro Tem areia mano, morreu? Morreu porra Tendo bomb Acho que eu vou matar você Boa Parece que eu mato você eu acho Tem ali ó, tem biblioteca já avançada Matei Essa dupla aqui, tio Não tem pra ninguém Boa Paulo Essa dupla aqui não tem pra ninguém Nem eu sei vej Não tem pra ninguém Ajuda pra você Vem aqui Mais um pau Demorou? Ah essa dupla tá de mais No bomb Só falta ajuda Nossa, é isso mano Nossa Boa Valeu, valeu, valeu Fizeram raiz boa Fizeram raiz boa Tira a cara, tira a cara Boa, linda Ó, vamos bater a nossa, não vamos avançar não Vamos bater aqui ó Vamos bater aqui ó Vamos bater aqui ó Counter Terrorist Boa, ai cego Guardaram? Não conhecia essa palavra Tem um cravado aqui ó Tem um cravado aqui ó Eita Os cara fez fogo cruzado mano Os cara fez fogo cruzado Se tiver comendo você eu pego Se tiver comendo você eu pego Tem xuxa Tem xuxa Não quero Pode, pode, pode Tira a cara, tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara, tira a cara Tem um HE Embaixo de AWP Xuxa AWP Outro com B Acho que o pai daqui é outro irmão Outro com B vai pra B eu acho hein Vai pra B hein Tio, eu tô com dezenado de vida mano Tô com menos 90 Morou Tem CT já, tem CT já Eles vão pra dentro Vamos juntos Ah, caixão velho Tem caixão Ele deve tá nos menos 90 Caixão Paulo Que que cê tá mirando aí isso? Deve tá marcando, deve tá marcando na biblioteca onyp Que eles sabem que a gente vai vir por aqui mano É, moloto var aqui Menos 44, que lixão, que lixão Eu confio Vai se ferrar Vai se ferrar Eu troco Eu troco a estrela por um benção Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Me deixa pra passar